Música Oi galerinha do meu canal, meu nome é Giovana E estou aqui para cada um vídeo bem legal E bem legal mesmo, gente Não é um vídeo assim normal, normal É de um sorteio Para você dar para a sua mamãe, para as suas mães É assim Vocês vão ganhar o que? Uma seita da Natura Então vai ser muito legal Vai ficar belíssima e cheirosinha Tô até sentindo Ai, que cheirinho bom Para as regrinhas, né gente? Não pode faltar isso A primeira regrinha É, aqui na descrição do vídeo vai estar todos os canais dos meus amigos E se inscreverem E claro, no meu também, né? Segunda regrinha Preencher os formulários E calma aí No canal dos meus amigos Todos vão ter um formulário Se você preencher todos os formulários de todos os canais dos meus amigos Vai ter mais chances de ganhar Se eu puder, eu também participava, gente Mas eu não posso Eu queria ficar cheirosinha Tô até sentindo Aí, então A terceira regrinha É assim No canal da minha amiga Delírio de a Sofia Vai lá que vai ser o sorteio Gente, muito importante Tem que prestar bem atenção nessa A Delírio de a Sofia Vai fazer uma live E a live Todo mundo que tá querendo participar Tipo Ai, eu quero ganhar Ai, então eu vou participar Então Ai, é hoje Eu vou lá na live Pra mim não perder Ai, eu vou lá na live Fico vendo Pra mim conseguir ganhar Porque se a pessoa não estiver na live Tipo Ai, eu não vou na live não Mas eu vou ganhar de qualquer jeito Não pode fazer isso, tá gente? Porque se você não estiver na live Você vai sortear outra pessoa Então, tipo Ai, eu quero ganhar Eu vou lá na live Assisto tudo Pra mim ganhar E é dia 1º de maio Gente, não se esqueça Às 8 horas da noite Deixa muito like no canal dela E no meu também E vai ter uma live também no canal dela Então vai lá Se inscreve no canal da Delírio de a Sofia Em todos os canais Que você vai estar aqui na descrição do vídeo E também no meu Pra você ter a chance De ganhar essa cesta Enorme Cheia de produtos da natura Um beijão E boa sorte Não é sobre ter todas as pessoas O mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar É saber sonhar Então fazer vale a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim E por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim